Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou bater um tema aqui muito interessante, um tema que chega pra mim muito no Instagram, muito no privado, muito nos stories, quando eu abro caixinha de perguntas. Forex ou Bolsa de Valores? Hoje no Brasil a gente tem praticamente 3 milhões e meio de pessoas na Bolsa, a Bolsa batendo recorde. Muita gente entrando pra Bolsa, muita gente indecisa, sabendo assim, mas, pô, Marcelão, eu faço Bolsa, eu opero na Bolsa. Marcelão, faço Day Trade, eu opero fora do Brasil. Então, eu vou tirar essa dúvida agora, após a vinheta. E é isso aí, rapaziada, então é o seguinte, Forex ou Bolsa de Valores? Primeiro deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui que você tá operando hoje, tá comprando ação, tô ligado que você tá com o Oi aí, né? Tô brincadeira, o Oi, eu acredito na Oi, tá? Eu também tenho o Oi, comprei o Oi a 81 centavos, a Oi chegou a 2 e, pô, chegou a 2 e cacetada, agora tá 1 real, bateu 1 real hoje, não saí da posição, não zerei, e acredita ainda, acredito, tô brincando aí, porque muita gente tá especulando na Oi, né? Mas assim, se for comprar o Oi pra curto prazo também, desiste, porque Oi é a Win, é longo prazo, é a Win agora, o Oi agora é o Oi, eu tô no a Win. O que que é a Win? Eu peguei uma pequena parte do que eu posso, né? E coloquei lá, se a empresa partiu um dia, partiu, mas a Oi vai vir quente, hein? A Oi vai vir daquele jeito. Bom, depois que eu fiz aqui o merchan da Oi, né? Oi! É o seguinte, rapaziada, olha só, Forex ou Bolsa de Valores? Pinta muita dúvida, assim, pô, Forex ou Bolsa de Valores, Marcelão? E, cara, eu acho que são um caminho diferente, né? Primeiro assim, a galera se apega muito a título, eu já falei isso algumas vezes. Aí, Marcelão, o que que eu faço? Um day trade? Eu faço um scalp? Eu faço um positions? Né? A primeira coisa que você tem que entender é qual o perfil operacional, cara, você vai, você vai realizar. Não faz sentido você perguntar pra mim ou uma pessoa chegar no meu Instagram no privado, por mais que ela não conheça a Bolsa, assim, faz sentido se ela não conhece o mercado. Óbvio que faz sentido. Mas, no geral, não faz sentido você comparar as duas coisas, entende? Não tem como. Acho que essa indecisão nem cabe. Aliás, ela cabe dependendo se você tem dúvida sobre o seu perfil operacional. Então, se você tem dúvida sobre o perfil operacional, possivelmente você vai ter essa dúvida. Forex ou Bolsa de Valores. Mas se você não tem essa dúvida, esse tipo de dúvida não era pra ser gerada. Por quê? São mercados completamente diferentes. Por exemplo, a Bolsa de Valores, cara, é muito difícil você... O cara que fala pra você que é possível fazer day trade em Bolsa de Valores, você vai ganhar muita grana fazendo day trade em Bolsa de Valores, né? Aquilo tudo. Ou ele tá mal intencionado, ou ele tá querendo te vender alguma coisa, porque quando eu falo Bolsa de Valores, é você ir ali comprar e vender, sei lá, Petrobras, Vale, entendeu? Itaú, Magazine, o que for. O que você escolher ali, tá? Não faz tanto sentido assim você fazer day trade nesse tipo de empresa. Geralmente a gente escolhe essas empresas. Eu, por exemplo, quando eu compro empresas assim, eu compro pra longo prazo. Hoje eu tenho uma média, na minha carteira eu comprei mais um pouquinho essa semana, eu tenho uma média hoje de 15 empresas na carteira. Essas empresas geralmente eu compro. Óbvio que eu dou uma olhada no gráfico, eu pego posições no gráfico que eu vejo que o mercado recuou, né? E que pode ter situado... Aí eu avalio a empresa, eu analiso a empresa. Óbvio que eu também não saio comprando porcaria, né? Mas eu analiso o gráfico, eu vejo alguns pontos de entrada e de retorno e acabo comprando ali uma empresa. Cara, e a minha posição fica pra mais de ano, entende? Ou dois anos, três anos. Tem empresa que eu já tô dois anos nela e ele não sair. Não chega a fazer um branding, entende? Mas a gente chama de trade, né? De think trade. Porque eu vou zerar essa operação lá na frente, mas ela tem que chegar no meu alvo. Por exemplo, eu comecei falando de Oi. E por que eu não zerei Oi? Porque a Oi não chegou no meu alvo, entendeu? Quando eu comprei a Oi a 080, 081, o meu alvo, ele tava em 3,45. Ainda tá ali por 3,45 ou 3,50. Não vou lembrar de cabeça agora. Mas o preço não chegou no meu alvo ali, eu acabei não saindo. Então é uma pegada diferente. O Forex, né? Marcelão, então você quer dizer que o Forex é pra day trade. Aí a gente vai entrar em outra questão. Pra você que tá começando a estudar agora, eu acho muito importante você ter essa visão. Marcelão, então já que você falou que não é pra fazer day trade ali na bolsa, então eu faço o day trade no Forex. Cara, o problema é o seguinte. O problema é que vocês se apegam a título, entende? Vai ser um day trade, ou um positions, ou um swing. Primeiro você tem que entender o que é cada modalidade. O scalper eu não tô nem levando em consideração, porque o scalper é aquele estilo de entrada mais rápido. O cara entra pra ficar segundos na ordem. Não faz sentido pra mim esse tipo de ordem, né? Entrar pra ficar alguns segundinhos ali, pegar uma merrequinha e colocar uma exposição absurda, porque eu quero pegar um pequeno movimento, eu tenho que entrar muito pesado. Assim, pesado pra compra, porque pesado mesmo operando intermediário, porque eu vou explicar a questão que eu não faço day trade em si no Forex. Eu posso fazer, mas eu não me preocupo com o estilo da ordem, né? Então o problema é que vocês acabam se pegando a títulos, entende? Por exemplo, no Brasil, quando eu compro ações, eu não tô me preocupando se eu vou zerar ela rápido, entende? Então eu compro aí, eu faço quase um swing trade, operações já de longo prazo. Dois anos, porque dois anos pra um day trade é longo prazo. Tá? Porque eu faço hoje dois anos a longo prazo. No Forex, por exemplo, ontem eu abri uma ordem no ouro, que eu postei no Instagram, inclusive tá lá na minha aba boletando, uma cacetada de 525 pila, né? E essa entrada, por exemplo, eu abri ela, hoje é quarta-feira, né? Eu abri ela na terça-feira, na terça-feira de tarde, a tarde, porque eu já tinha saído no zero a zero, abri essa ordem na terça-feira de tarde, e zerei ela na quarta-feira, na madruga, ali pelas quatro e poucas, cinco horas da manhã. Ou seja, se eu for considerar que eu não fiquei nessa ordem 24 horas, pô, aí eu fiz um day trade, porque praticamente eu abri ela e fechei no mesmo dia. Só que quando eu abri essa ordem no Forex, eu não tava preocupado se eu ia fazer um day trade. É importante que vocês se preocupem, né, com o estilo da operação, sabe? Take, stop, posição, como que você vai se comportar naquela operação. Por exemplo, se eu não tivesse meu comportamento desenhado, pra quem seguiu essa emoção lá no Instagram, o mercado retornou tudo, ele bateu certinho na minha zona neutra, e voltou a subir. Ou seja, o meu stop tava parte da zona neutra. Se eu não tivesse colocado o meu comportamental ali, eu tinha feito cagada, filho. Eu tinha tomado um stop de 500 mil reais. Eu só consegui lucrar os 500 mil lá em cima, porque eu segurei o trade. Ou seja, eu segui a estratégia sem me preocupar com o título. Se eu tivesse me preocupando com o título ali, nessa ordem específica, eu tinha tomado prejuízo. Então eu não tô preocupado com o título, tá? Então, o mais importante, quando você tá definindo, escolher se é Forex ou Bolsa de Valores, você tem que entender a diferença comportamental em cada tipo de mercado. O primeiro do iniciante é que ele quer aplicar o mesmo estilo em vários tipos de mercado. Isso é um grande eu. O cara quer operar fora do mesmo jeito que ele opera a Bolsa, do mesmo jeito que ele opera a HK50, do mesmo jeito que ele opera o Mini. E é diferente o comportamental, a visão, o que você aguarda, o que você olha, entende? O jeito que você vai esperar aquela ordem finalizar, é tudo muito diferente. A dinâmica é diferente. Então a Bolsa de Valores hoje, ela tem uma dinâmica. Eu não tô nem colocando aqui, por exemplo, ah, Marcelo, mas eu posso operar a Mini Contrato, eu posso operar a Dólia, eu posso operar isso, eu posso operar... Pode. É outra modalidade. A comparação aqui é, hoje no Brasil a gente tem 3 milhões e meio de pessoas na Bolsa, um número que cresceu muito rápido. A gente, até pouco tempo atrás, não tinha nem um milhão de pessoas, né? Hoje com 3 milhões e meio, a expectativa é que vai vir muita gente pra Bolsa ainda. E dessas milhões de pessoas que estão na Bolsa, muitas pessoas também estão caindo com essa dúvida, se faz o Day Trade, se faz, se vai entrar e comprar uma ação, ou vai pro Day Trade direto. Muitos têm até medo do Day Trade, mas o cara tem medo do Day Trade porque ele não conhece o Day Trade. Ele não sabe como é que funciona, ele não sabe como tem que ser a cabeça do Day Trade, ele não sabe o que se deve operar pro Day Trade, é outra pegada. Ele não consegue fazer Day Trade em tudo, entendeu? Inclusive no Forex, se você vai se preocupar ali em fazer Day Trade no Forex, ou um scalp, aí eu vou entrar e sair rapidinho. Aí eu tenho que abrir e fechar todo dia. Cara, dá boa. Você vai morrer de fome, porque você vai tomar muito stop, você vai fazer muita cagada. Se você não tiver uma rotina adequada, assim não vai rolar, não vai rolar pra você. Então a dúvida não é nem escolher qual tipo de mercado, mas a dúvida em si é saber se a tua fase é pra qual mercado. Hoje você tem grana pra diversificar? Tem grana pra separar? Tem muito dinheiro? Porque eu sei que vocês têm grana pra caralho, sei que vocês é tudo rico, que eu tô ligado. Como vocês é tudo engenharado, vocês têm que diversificar a carteira. Aí é um pouquinho lá de... Aí aprende a dividir também, uma parte lá em ações e uma parte pra especular mais hard ali no Forex, entendeu? Ou um gráfico mais curto, um gráfico M1. Mas cara, Forex é da hora. Forex é muito bacana, porque você consegue operar toda semana. Hoje é quarta-feira, por exemplo. Porra, já abri três ordens. Três ordens. Eu não preciso demais do que isso. E só abri três ordens no Forex, porque essa semana eu não consegui bater nas duas primeiras, eu bati na terceira. Mas tem semana que eu bato uma só, fica a semana toda off, tranquilaço. Muitas vezes você tá operando demais pra suprir um vício, entende? Então, a questão é entender a diferença comportamental dos mercados. Se você tem muita grana, diversifica. Aprende a comprar algumas ações, escolha boas empresas, que não vai te dar muito trabalho pra você ficar analisando no dia a dia. Por exemplo, eu compro empresas de setores perenes. Entende? Empresa de setores perenes. Editor, coloque setores perenes aqui, senão eu vou ter que parar muito vídeo pra botar aula aí pros caras. aí pode resolver ele é. Então, hoje eu compro empresas de setores perenes. Por quê? Pra não ter preocupação de ficar analisando, eu só comprei, deixa rolar ali até o momento que vai chegar no meu alto. E o Forex vai exigir um pouco mais da minha atenção, porque eu vou abrir ordem toda semana. O mercado ele abre domingo, o mercado é satanizado, então eu tô ali mais antenado no gráfico, entendeu? Então é outra pegada. Então vai depender. Ah, eu tenho pouca grana, mas não tenho pouco dinheiro, não tenho dinheiro, tô duraço, né? Tô zerado. Hoje é mais propício você ir pro Forex, entende? porque na bolsa vai demorar muito pra render, você vai passar por você lá, são tua vida desnecessária, né? Com um pouquinho de dinheiro, sabe? Então, o cara tem pouca grana, talvez o mercado mais rápido ele é mais indicado. Então vai depender muito do seu perfil. Tem dinheiro, pode verificar? Opera os dois. Não tem dinheiro, pode ficar? Tá sem grana? Vai pro Forex. Ah, me falaram que Forex é pirâmide, me falaram que Forex é o quê, eu tenho medo do Forex, eu tenho medo do gráfico, cai pau no seu cu, vai pra porra deus de ações, entendeu? E aí já era. Acabou! É vocês que definem. O importante é entender a parte comportamental e como você vai entrar em cada tipo de mercado. Beleza? Boa! Depois dessa aula aí, vocês nunca mais vai ficar pobre, porque seja rico e esses caras já é, entendeu? Então é o seguinte, só por essa dica aí, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e fala aí pra mim se vocês estão comprando o Oi. Tô ligado, vocês estão tudo comprando o Oi aí. Fala pra mim como é que tá o Oi aí na cidade de vocês aí. Valeu! Tchau! Tchau!